Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje é para tudo pra assistir esse vídeo que tá saindo um pouco mais tarde porque deu um problema na minha gravação, mas para tudo pra assistir porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito pra melhorar o aspecto e a saúde da sua pele. Então, antes de tudo de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha com as suas amigas, deixa muito like e assiste o vídeo até o final. Quem sabe eu não te dê um presente nesse vídeo aqui também, tá? Então, comenta muito aqui embaixo e simbora pro vídeo. Amores, o vídeo de hoje é bem legal porque é o segredo revelado das coreanas como elas têm aquela aparência bonita, uma pele saudável, até a velhice elas conseguem manter a pele bem saudável, bonita, clarinha, livre de manchas. E hoje eu vou te ensinar essa receita e vou falar passo a passo quais são os ingredientes que você vai precisar. Você vai precisar de farinha de arroz. Gente, o arroz é maravilhoso pra pele. Ele tem um efeito clareador. Ele vai ajudar a amenizar inflamações na sua pele, imperfeições. Ele alivia a vermelhidão. Agora, a circulação sanguínea daquela região é desfoliar a pele e aliviar alguns sintomas de doenças como acne e outras inflamações. Agora nós vamos precisar também... Tarararão! A nossa famosa babosa. Sim, gente, a gente vai precisar de um pedacinho só da babosa. A gente vai usar aquela babinha que solta da babosa. Claro, né? Você tem que retirar a aloína antes. Se você não sabe como retirar a aloína da babosa, eu vou deixar aqui linkado nos cards pra você como retirar essa aloína que é tóxica pra nossa pele. Por isso que às vezes você passa e fica se coçando. É porque você não retirou de forma correta a aloína da babosa, tá? Vamos precisar também de leite. O leite também é maravilhoso na pele. Ele também tem um efeito clareador na pele. Além de hidratar e nutrir e continuar mantendo a saúde da sua pele. As medidas são exatamente essas. Eu vou colocar duas medidas de farinha de arroz. Vou colocar, acrescentar o leite. Agora, só a babinha da babosa. E vou misturar bem, porque a mistura vai ficar parecendo de amoeba, de geleca, sei lá. Aquele brinquedo de criança, sabe? Ela fica exatamente assim. Não é uma máscara que você vai colocar e vai ficar firme, vai secar na sua pele. Não. Você vai aplicar com a sua pele bem limpa, conforme eu tô mostrando no vídeo. E vai esperar de 15 a 20 minutos, tá? Não se exponha ao sol. É importante que você não se exponha ao sol de máscara ou até mesmo depois de retirar essa máscara. Porque a babosa, você não tem que ter contato nenhum com o sol depois que você aplica ela. Beleza? Claro, gente. É importante também eu falar o seguinte pra vocês. Pra você ver resultado na sua pele, é necessário que você use três vezes na semana. Claro, se você não tiver nenhuma reação ou rejeição a esses componentes. Beleza? Então é importante que você faça o teste aqui atrás antes. O legal também, gente, é que a partir da primeira aplicação você já vê uma mudança radical na sua pele. E isso eu posso falar pra vocês assim, de carteirinho, porque eu adoro essa receita. E essa receita, gente, desde que eu achei na internet, eu fiquei maravilhada com essa receita. Testei antes de trazer pra vocês. E posso falar que eu tô amando acrescentar ela no meu skincare, na minha rotina de pele. Bem, anotou tudo? Então se prepara pro vídeo de amanhã, que também vai estar muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu joinha. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E ó, um super beijo. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!